A falta de iluminação pública gera insegurança nos moradores da rua Oswaldo Cruz, no bairro Industrial, que solicitaram a presença da nossa equipe de reportagem para mostrar a situação enfrentada. Olha, aqui sempre foi muito perigoso. A gente tem algum problema com iluminação, já tem um bom tempo. A nossa família, quando chega da igreja à noite ou de algum outro lugar, sempre tem que estar um pouco apreensivo, por causa que é muito escuro aqui. A única coisa que ameniza um pouco são as famílias que moram, né? E colocando as nossas luzes próprias nas nossas casas, para poder ver se ameniza um pouco. A falta de iluminação favorece a ação dos bandidos. E vários moradores já foram alvos de furtos. E isto, o vizinho do lado já foi furtado três vezes, três vezes o vizinho do lado. A minha casa já foi tentada sendo furtada. E os vizinhos do lado, a maioria já foi furtada. A cobrança foi feita para a empresa responsável pela manutenção da rede de iluminação pública da cidade, a TRX. Quando não falta um tipo de equipamento, está faltando outro. Esses dias atrás, eles falaram que estavam faltando os parafusos. A gente falaram, falando para eles, que a gente poderia estar dando esses parafusos para eles. Depois ele alegaram que estavam faltando, que eram os cabos que seguravam as lâmpadas. E vem com promessa, todas as sextas-feiras, vem colocando, vem colocando e nunca vem. Porém, o secretário de obras disse que a empresa não poderá fazer o serviço, já que a rede da rua Oswaldo Cruz é nova e necessita de um projeto de expansão de iluminação pública. A questão da Oswaldo Cruz, eu não estive lá olhando de perto, para olhar toda a situação. Mas se for rede nova, a gente está fazendo um projeto novo. O prefeito já nos autorizou a fazer esse projeto, para a expansão de iluminação pública. O qual vai contemplar essas ruas que foi colocada a rede agora, a entrada da cidade de Rolim de Moura, sentido a nova estrela, e sentido a novo horizonte também, até a 188 e até a 180. E ele vai estar incluído nesse novo projeto. Agora, onde tem uma quadra acima, tem iluminação pública, outra abaixo, e esse meio não, esse a gente vai estar intercalando, interligando uma rede à outra. Enquanto nada é resolvido, fica a indignação dos moradores, que tiveram que instalar lâmpadas na frente das casas, como forma de amenizar o problema. E aí Tchau, tchau.